Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Lindos, lindas, e eu sei, eu espero que investindo muito melhor o dinheiro de vocês. E hoje a gente veio trazer o relatório de uma empresa que as pessoas estão falando muito por aí, devido ao coronavírus, que é a Ambev, que não tem nada a ver a cerveja corona com o vírus coronavírus, que tem muita gente. É, vírus coronavírus dá no mesmo, né? O vírus coronavírus, tá, pessoal? A gente tem que entender que são diferentes. A cerveja corona não tem a ver com esse vírus, e tem muita gente que sim está se perguntando. A Ambev já soltou, né, o relatório aí do último trimestre de 2019, e a gente veio trazer pra vocês aqui em primeiríssima mão, ok? Mas, antes de tudo, a gente vai pedir encarecidamente, né, Catoche? Por favor! Por que a gente vai pedir? Um like! E o seu like, é só você pôr um joinha pra gente, ativa o sininho pra você receber outros vídeos. A gente tem uma constância bem legal aí no canal, trazendo vários vídeos pra vocês. Não tem como a gente negar que a Ambev, que é dona de várias marcas aí de cervejas, refrigerantes, é uma potência enorme da Bolsa de Valores, né? Uma das empresas que a gente mais escuta o pessoal falar que investe, porque ela é uma blue chip. E o que é uma blue chip? É uma empresa que ela já tem um patrimônio muito grande, um faturamento grande, e é uma empresa que tem uma saúde financeira, ela já é consolidada aí na Bolsa de Valores, e muitas pessoas preferem começar investindo nas blue chips, né, que tem mais segurança, e também é uma maneira mais fácil de você iniciar. São empresas mais sólidas. Um dos sites que eu uso para avaliar as ações, como estão indo as empresas, é o www.fundamentos.com.br, que a gente vai deixar na tela, né, Catoche? Para os nossos queridos seguidores, e também as empresas têm aí o relatório de informativo que elas têm obrigatoriedade, bonita essa palavra, hein, Catoche? Obrigatoriedade de soltar a cada trimestre. E a nossa querida Ambev, a qual eu gosto bastante, porque eu gosto de tomar uma cervejinha, né, Catoche? Toma uma cervejinha, né? Soltou o seu último relatório do trimestre de 2019. E o que a gente tem que falar da Ambev? Um dos indicadores importantes da Ambev é o ROIC. O que é o ROIC? É o retorno sobre o capital investido. Ou seja, a empresa colocou capital e quanto ela teve de retorno daquele capital que ela investiu? Antigamente, o ROIC da Ambev, há anos atrás, há alguns anos atrás, era em média de 40%, tá, gente, que é um ROIC muito positivo. Caiu para 32%, mais ou menos, e continua sendo um ROIC muito positivo também. Um dado importante, gente, é que a Ambev, ela ainda é uma das ações mais queridinhas aí das pessoas. E quando a gente enfrentou, por exemplo, a crise aí de 2014 e 2015, a Ambev conseguiu se manter bem durante a crise. Isso é importante, porque tem empresas que continuam ali linear, conseguem superar a crise, que é normal na Bolsa, e tem empresas que não conseguem. Mesmo com o período de crise aí de 2014 e 2015, ela trouxe em cerca 12% de retorno em frente à Bolsa aí, que estava em menos 14% na época de crise. Então, o que a gente percebe? Que a Ambev, ela conseguiu superar, né, o índice aí Ibovespa, de outras, também conseguiu superar o retorno de outras empresas, mesmo passando por uma crise. A gente não pode negar que a Ambev é uma grande empresa, e que é consolidada, mas teve aí mudanças nos indicadores. Outra coisa que é super importante a gente falar aqui da Ambev, é sobre o market share. O que significa isso? É o quanto a empresa consegue vender de determinado produto. E o que aconteceu com o market share da Ambev? Caiu de 62% em 2018 pra 60%. E por que que isso aconteceu? E pra mim, muito vem da concorrência. Hoje em dia a gente escuta várias cervejas diferentes de outros lugares, e claro, também dos hábitos saudáveis que as pessoas têm adotado. A gente vem aí numa era que as pessoas estão se preocupando mais com a saúde e com a qualidade de vida. Outro ponto importante que a gente tem que avaliar, gente, é que começaram a aparecer cervejas artesanais. E tem muita gente que gosta de cerveja artesanal ou de outro sabor. Então a Ambev, ela é uma potência, ela tem muitas marcas, mas a concorrência começou a chegar. Então antes a Ambev nadava de braçada no oceano azul aí da bolsa. E agora ela continua sendo uma boa empresa? Continua. Continua sendo uma empresa consolidada? Continua. Mas ela teve mudanças aí importantes nos indicadores. A grande pergunta de ouro que as pessoas se fazem é será que está na hora, Carol, de vender ações da Ambev? Porque a Ambev mudou um pouco, teve mudanças aí nos indicadores. Será que a Ambev não é mais uma empresa boa para se investir? Será que a gente tem que olhar para o lado, ver outras empresas do setor dela? Na minha opinião, tá, gente, a Ambev continua sendo uma grande potência. Ela tem aí um patrimônio muito alto, um lucro líquido, né? É um lucro bilionário. Então, para mim, a Ambev continua sendo, sim, uma empresa. Eu, por exemplo, tenho ações da Ambev e não vou vender, tá, gente? A gente tem uma mudança de indicadores, mas isso não significa que você tenha que vender os seus papéis. Eu sempre falo isso. A gente tem que ser sócio de boas empresas, saber os projetos e também avaliar os indicadores ao longo de um tempo. A gente teve uma mudança aí de 2018 para 2019, mas isso não significa que a Ambev não seja ainda uma grande potência dentro da Bolsa de Valores. Só para vocês terem ideia, gente, eu anotei aqui, porque eu até tenho a minha preferidinha aqui de cervejas. Você tem aquela tocha preferidinha sua que você bebe, não? Não, 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 não. Então, gente, veja bem, a Ambev tem marcas muito fortes ainda no setor, né? Que é a Corona, a Skol, a Estela, eu adoro uma Estelinha, Budweiser, também adoro a Budweiser, Brahma, Original, Antártica e Serra Malte. Então, ela tem marcas aí muito fortes no mercado, tá, gente? Eu estou colocando aqui para vocês avaliarem alguns indicadores, algumas notícias, para você pensar no que você acha, o que você acha da Ambev. Bom, para você mesmo saber se você deve investir ou não. Como eu falo sempre aqui, a gente não recomenda, mas aí a gente faz o quê, Catocha? A gente não recomenda, mas a gente conversa com os nossos maravilhosos seguidores sobre dados que saem aí das empresas, sobre dados fundamentalistas e sobre notícias que a gente tem para que você decida qual é a empresa que você quer se tornar sócio. Porque, mais uma vez, gente, quando você compra uma ação de uma empresa, não importa quanto seja, você se torna sócio daquela empresa, seja lá com R$50,00, R$100,00, você é sócio de uma grande empresa. Inclusive, meu amor, a gente vai deixar aqui um vídeo, um link, tá, para você acessar que a gente faz uma compra no mercado fracionário, ou seja, com um valor muito menor do que você imagina e que você já pode ser sócio de uma grande empresa e entrar aí no mercado da Bolsa de Valores. E, gente, uma frase que o CEO da Amazon fala, que é muito importante, é que a sua margem é a minha oportunidade. Então, o que acontece é que veio e está vindo outras marcas, como a Heineken, que é conhecida, como a cervejaria, como a Petrópolis. Então, é sempre bom a gente estar aí atento aos concorrentes do setor. E aí, meu amor, depois desse vídeo, o que você acha? Você investiria na Ambev? Você já investe na Ambev? Compartilha aqui com a gente as suas dúvidas, se você investe, o que você acha da Ambev? E também a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo um link que é da Levante Investimentos, que eu sempre falo para vocês, né, dos relatórios que eles estudam e eles já trazem meio mastigado com informações importantes para vocês, tá, gente? Estudem, é gratuito, vai estar aí na descrição do vídeo. É só baixar no Vasco, tá, no Vasco, e lê aí um pouquinho mais sobre a Ambev. O que será que a Levante acha? Será que é a hora de investir na Ambev? Será que eles acreditam na Ambev aí para 2020? Leia esse relatório, tá bom, gente? Que é muito importante você estudar as empresas. E como eu falo, não precisa ser todo dia. Eu sei que tem gente que está todo dia estudando, mas a cada trimestre pegar esses relatórios, tá bom? Fez sentido para você esse vídeo? Comenta aqui com a gente, dá o seu like. E como eu sempre falo, compartilha com as pessoas, ativa o sininho para você receber novos vídeos. Tá bom, gente? Um beijo de luz e eu te vejo no próximo vídeo.